Música Liru se alegação, Ministério Público considera a acusação contra Arguido Sirane aprovada, no alega que a Arguido VM no EFRI comete crime homicídio agravado, no tentativa homicídio. Também, Ministério Público, o Tribunal de Liru, ato condena a Arguido na enrua, roupa na prisão, tinan sanulo resimvalo. Enquanto parte defesa, o Tribunal ato absolve a Arguido Sirane, também a julgamento vítima na enrua, declara Sirane lahare sem macta. Há foi na alegação, o juiz coletivo decide se forçai decisão nicos e aloro sanulo resimvalo, fulano a outubro, tinan rihunrua, ruanulo resimvalo. Antes nem, tira a acusação contra o Ministério Público e a fulano fevereiro, tinan rihunrua sanulo resimvalo, arguido VM no EFRI, com o grupo do Arte Marcial Corca, usa katana, espada, no rama ambon, onde ataca vítima sira, e o mercado faular, maubara, likisá. Emerenciana Martins, marido da costa, Jemen. Amém. 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 Obrigado.